Alexandre XRE300 Olha a pizza, R$19,90 É grande, viu? E aí, você gosta de pizza? Qual é o preço da pizza na sua região? Bom, esse restaurante aí Eu gosto aí, a comida é muito boa A pizza é muito boa também Esse preço R$19,90 são os preços promocionais Mozzarella, Margherita E tem umas duas ainda Que é por esse preço Aí, as que não são promocionais Vão até na casa dos R$40 e tantos Tem um restaurante lá no Recife Um restaurante um tanto chique Tem pizza até de R$60,00 Por aí Aí eu gosto da Tem pizza de frango Eu gosto De marguerita Tem uma americana Eu gosto da americana A americana vem um pouquinho de bacon Mais um bocado de coisa Uma coisa que eu não acho Assim, vale a pena Se você quer provar vários sabores O rodízio Se você quer comer um tipo de pizza só Não vale a pena Se você pegar o rodízio É melhor comprar uma pizza Porque normalmente o valor do rodízio É ou o mesmo preço Ou mais caro Do que o valor de uma pizza grande E se vai duas pessoas Uma pizza grande ainda sobra Dependendo da fome No meu caso No meu caso sobra Da última vez que eu fui para um rodízio Saí de lá quase passando mal Exagerei Comei todos os tipos de pizza Inclusive as doces Tem de Tem cartola E aquela de chocolate Esqueci o nome Que tem um polvilhozinho por cima É isso aí Valeu Fui Tchau Tchau Tchau